E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi do canal Hightech e o vídeo de hoje é sobre mais um teclado mecânico no estilo gamepad, o Das Shuriken. O unboxing é muito simples. Além do próprio teclado, nós recebemos um pequeno manual e a ferramenta de remoção das keycaps. O Shuriken tem um layout bem tradicional. As diferenças são tamanho reduzido pela metade e a adição dessas quatro teclas de macro no lado esquerdo. O teclado é feito todo em plástico e é bem levinho. Pesa pouco mais de 300 gramas. Eu sinceramente não senti muita confiança em relação a essa construção, apesar de não ser algo que me atrapalhou durante o uso. O Shuriken tem um apoio para punhos fixo que eu achei razoavelmente confortável. Não é algo que eu normalmente busco em um teclado, mas eu acredito que alguns de vocês vão saber apreciar melhor. Na base dele ficam quatro borrachas antiderrapantes. Para evitar que o teclado deslize na sua mesa. Ele não conta com pés elevatórios, mas para esse formato eu não acho que faz falta. Da parte de cima sai o cabo do Shuriken, que é trançado, mede 1,80m, mas não é muito reforçado nas pontas. O conector é USB e é banhado a ouro, o que é um ponto muito positivo para a durabilidade. Os switches deles são Gatoron Blue, os mesmos do meu Magic Force Smart 2, mas eu sinto que o clique dele é um pouco mais grosseiro e mais barulhento. E pelo que vi, essa é a única opção. As keycaps do Shuriken são apenas pintadas, então é muito possível que com o passar do tempo, os caracteres desapareçam. Eles são translúcidos, o que permite que a iluminação RGB atravesse com muita facilidade. O brilho não é muito alto e a quantidade de efeitos não é grande, mas você pode configurar tudo dentro do software do teclado. Nele, você também consegue configurar o que cada tecla faz, além de adicionar macros a elas. Mas eu achei esse driver pouquíssimo intuitivo. Se essa for sua primeira experiência desse tipo, é bem possível que você passe por algumas dificuldades. A coisa mais chata é não poder editar a macro depois que você já salvou. Se quiser mudar, tem que reescrever tudo. Com exceção do FN, você consegue reprogramar qualquer tecla, mas infelizmente esse teclado não conta com memória on-board. Então qualquer mudança que você fizer não será transmitida para outros PCs. E o pior, o mesmo acontece quando o computador é desligado. Você precisa reabrir o software e reaplicar as configurações. O teclado é plug and play, mas o software abre uma possibilidade bem maior de ajustes. Tirando a vez que o meu PC deu umas engasgadas, o driver rodou razoavelmente liso. Para o meu uso em jogos, eu senti que o Shuriken atende muito bem, com uma resposta rápida e com diversas maneiras de se contornar à falta de algum botão. Ele obviamente só não será recomendado para jogos em que você precise digitar muito, já que você não conseguirá ter uma experiência completa. Para quem busca um teclado mecânico no estilo gamepad, esse daqui pode ser uma bela opção. E seria melhor ainda se os problemas do software fossem resolvidos. O vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Das Shuriken na Terabyte Shop, então caso tenha interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!